Música Música Hoje, vamos exercer nas urnas, vamos estabelecer a ordem, a hierarquia, a disciplina para consolidarmos o progresso. E estou aqui porque acredito em vocês, vocês que estão aqui porque existam no Brasil, jovens de verdade somos diferentes, no nosso coração é verde e amarelo. Pemos duas pessoas, Brasil, eu sei que ela é o que é o caso dopresidente, eu sei que ela é o que 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 é o nosso povo, brasileiro. Eles podem ter que namorado inteiro, mas só nós temos a composta dos Estados Unidos. Juntos, recantaremos os dois nobres valores de nossa sociedade. Juntos, defendaremos a família, a criança e sala de aula. Honraremos os nossos cidadãos e diremos todos o Brasil. Juntos, podem nos assustar de tudo, só não nos chamo de Deus, é o que eles dão. Acreditem em vocês, nesse momento, estou querendo agradecer a algumas pessoas que se inscrevam ao meu lado ao longo dessa breve jornada. Juntos, vamos fazer, mas eu quero, primeiramente, agradecer ao senador Magno Malta, que, juntamente, com o brilho, Juntos, 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 Juntos e Juntos dos Santos, eu estou sem essa presença de ser eles e sou o que eles. Juntos da sociedade, não é o primeiro, mas ele com o que a defesa vai se eleger, Senador do Filho Santo e será conosco dentro do Senado Federal. Eu quero agradecer o outro vice-presenciado, o Senador Muzereto, o homem de fibra, de sonha, que é o maior fascínio do mundo. Por conhecerem partidárias, ele não é possível assumir essas coisas. Mas estará conosco também, não pela sua defesa, mas especial na nossa Amazônia brasileira. Quero agradecer também o nosso coronel Marcos Fones, dar amazônia para o nosso coronel Marcos Fones, que nunca nos honra, que nunca nos honra, que nunca nos honra, que nunca nos honra, que nunca nos honra. Que precisa do homem que será formoso sim. E assim que Deus o permitir, nos ajudando no Ministério da Ciencia e Tecnologia. Eu quero agradecer a Fioria Jandarina Vassal, uma mulher de fibra, de coragem, que não nos honra, que nunca nos honra, que nunca nos honra. Porque a Fioria Jandrinha, a Fioria Jandrinha, que nunca nos honra, Que nunca nos honra. E eu quero agradecer também o senhor, feliz olhando a minha dança. O homem do povo, o homem do povo, o homem do povo, o nosso fatal, o homem que certamente quer alunar o povo nas relações e melhores. Não devo anunciar o vice-presidente, contando a certeza das negociações, ele será anunciado hoje à tarde na Convenção Nacional do FGB. Porque, juntamente com o senhor Rodrigo Inédio, o senhor federal, o partido do Mourão, tenham certeza, tenham certeza, vocês, o nome que está na Conselho de Brasília é tão importante como é de novo que acabei de visitar aqui no Mourão. Mas, nós temos que escolher apenas um. E, pelo amor de Deus, estou com a certeza que esse representará também os demais. O Brasil precisa de remédios fortes, mas não contra o povo, o remédio forte, contra aquele que, além de nos rolar, querem vir a energia estranha à nossa tradição, rolar a nossa liberdade. O Brasil precisa de remédios fortes, contra aquele que, além de nos rolar, que, além de nos rolar, e que, além de nos rolar, que, além de nos rolar, que a gente tem que ir, econômica e a gente falamos, não tão tão importante como as demais, mas, com toda certeza, uma região que tem tudo para se transformar uma das maiores ricas do Brasil pela sua potencialidade. Meus amigos de São Paulo, nós temos a todos vocês que lutem com unhas e dentes para salvar o nosso Brasil. O inimigo não tem o que conhecemos. Nós sabemos as armas que eles usam. Para nós, salva-se com socorro, mas socorro de forma muito tranquila e de salida às vidas sociais. Não vamos nos apavorar com a carga de 100 mil, de misilas, de rostos e de caralho dos irmãos. O inimigo não tem o que conhecemos. É personalizado a ciência, o inimigo. E o princípio da minha visão. Eu muito obrigado a todos vocês. Vamos continuar o lito, porque se Deus quiser, nós retorberemos essa pastura no primeiro fundo. O que é que a conversão é estadual? Eu quero saudade. A gente está atrapalhando o microfone e tal. Vai fora do microfone e tal. O médico ou ele tem o microfone e já tem o microfone, tá com pouca bateria... Obrigado.